Fala pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que a gente monta no Bling a Dunf Simplificada, tá? A Dunf Simplificada nada mais nada do que a nota fiscal, mas no modo simplificado, onde você pode imprimir na sua impressora térmica. Com isso você ganha uma agilidade bem grande na sua expedição. Não precisa ficar imprimindo no papel sulfite, depois ter que dobrar, colocar naquele saquinho, né? Você pode imprimir na impressora térmica com uma etiqueta e colar diretamente no seu pacote, tá? Então, tô com o Bling aqui aberto, vou ali no menu do lado direito, preferências. Aí eu vou em Sistema Aí eu vou em Etiquetas Customizadas Dentro do menu Etiquetas Customizadas eu vou em Nota Fiscal, Modelo de Nota Fiscal Aí eu vou do lado direito e coloco o tamanho, tá? O tamanho padrão geralmente da Zebra, por exemplo, que é o modelo que é mais utilizado, é 100 por 150 Aquela que vai na caixinha do... você pode pôr do correio, ou Mercado Envio Coletas Ou B2W Entregas, é esse modelinho, 100 por 150 Aí você vai do lado esquerdo ali, em Página, e coloca a mesma coisa, tá? 100 por 150, que são os milímetros, né? 100 por 150 milímetros Volta na etiqueta e vai ter ali a etiqueta onde você pode montar ela ali, tá bom? Então você pode ver que já viu algumas coisinhas padrões, como logo, CNPJ, endereço, fone E você pode mudar essas informações Do lado esquerdo você pode ver que tem informações como... Total da nota, número da loja virtual, caso você tenha seu e-commerce Quantidade de volumes, peso bruto, peso líquido Aí pra baixo, na taia você pode pôr nome, endereço Bairro, CEP, etc Tem várias opções que você pode incluir ali, tá? E você pode retirar as que estão lá também, tá bom? Vou tirar, por exemplo, logo, é só você arrastar Você arrasta e ele já exclui, tá bom? Aqui dentro da etiqueta, né? Quando você for ajustar, você também tem a opção de aumentar o espaçamento, tá? Então você clica daí do lado direito, a gente tem um pontinho, um tracinho, uma flechinha, né? Se você conseguir aumentar é diminuir os campos também, tá? Isso às vezes ajuda você a poder montar ali o padrão que você quer Um outro ponto importante é a chave de acesso, tá? A chave de acesso você tem que colocar, né? Faz parte, né? Por causa das leis e tal Você tem que colocar a chave de acesso Mas uma coisa importante é que você pode colocar o código de barras Clica na chave de acesso Do lado direito você muda de texto pra código de barras E coloca o padrão do código de barras, que é o C128 Tá legal? Aí você, depois que você montar ou quando você estiver montando já, você coloca o nome dela Então eu vou colocar aqui como DUNF simples Na hora que você imprimir, vai aparecer, se for imprimir na verdade, vai aparecer a opção de DUNF simples Vou salvar ela aqui Aí eu vou abrir pra vocês uma que eu tenho pronta, que é a DUNF simplificada, tá? Se eu fosse mexer naquela DUNF simples, ajustando tudo, ela ficaria mais ou menos assim Essas informações de uma padrão que eu tenho aqui Então você pode ver que eu coloquei ali, ó O logo da empresa, o CNPJ, que na verdade ali sai o CNPJ da sua empresa, tá? Telefone, texto, ali embaixo você pode ter a chave de acesso Que a gente colocou a chave de acesso porque é importante E embaixo lá tem o nome do comprador, tá? Nome, CPF ou CNPJ, tá? Então, outras informações do comprador ali no rodapé, tá? Vou salvar ela aqui Essa aqui já tá prontinha Aí pra você poder imprimir Então você vai lá no padrão do Blink, né? Venda notas fiscais Aí eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Vou selecionar aqui um cliente Eu vou simular a impressão da etiqueta Então eu clico ali em etiquetas selecionadas E você coloca o modelo que você criou Vou colocar aqui a dança simplificada pra vocês verem como é que fica Essa é aquela que tá prontinha, tá? Ó, ela fica assim, tá? Depois de estar pronta Tá bom? Ó, fica dessa forma, tá? Na etiqueta, quando ela tá pronta Aqui o modelo que eu tô mostrando pra vocês Você pode perceber que eu coloquei umas divisões Como se fossem uns tracinhos, né? Pra melhorar a visualização Isso, na verdade, os tracinhos não estão prontos lá, tá? Você tem que dar... Fazer um esqueminha ali Qual que é o esqueminha? Você vai na etiqueta quando a gente vai editando Aí você vai ali do lado esquerdo E insere o texto genérico, tá? Você coloca o texto genérico ali, tá bom? E aí você vai do lado direito Clica nele do lado direito e coloca os tracinhos, tá? Esses tracinhos você tem que ir testando, tá? No caso aqui, até ali Foi o que deu pra minha etiqueta Aí você vai testando E vai imprimindo o texto Pra ver se ela consegue cobrir lá A barra da divisão inteira E ficar certinho Dessa maneira aqui, tá? Com o traço inteiro Tá legal? Voltando pra cá É... Vou fechar aqui E mostrar pra vocês Como ficaria a impressão daquela outra Pra vocês verem que precisa ajustar ela Pra ela ficar certinha, ó Aquela outra tá toda bagunçada, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá toda bagunçada Vou fazer uma alteração Pra vocês verem lá Porque vocês tem que ir ajustando E testando Pra acertar o modo que vocês querem Tá? Então voltando lá Eu vou lá na preferências Sistema Etiquetas customizadas E vou mexendo aqui Eu mostrei a nota fiscal E vou mexendo nessa daqui, ó É o que eu tava fazendo no comecinho, tá? Que é a Donf Simples Então vou só mudar um dado, tá? Vou pôr o nome ali pra baixo O CNPJ eu vou colocar pro outro lado O endereço lá pra baixo Aí eu vou salvar Que aí você tem que ir ajustando E testando Pra chegar ao modelo que você quer exato Então vamos lá A nota fiscal Vou simular de novo a impressão Pra você ver que já mudou Essa Danf Simples Então você vai lá Etiquetas selecionadas Vou selecionar aqui a Danf Simples Já tá aqui selecionada, inclusive Dou um OK E aí você pode ver Que já mudou os dados de lugar Tá legal? Então você tem que ir ajustando Ponto a ponto aí Pra chegar no modelo Que você quer exatamente Tá bom? Aí é só imprimir Isso vai sair na sua impressora térmica Você clica ali em imprimir Colocar a sua impressora No caso aqui A que tá utilizando aqui É a Zebra A GC420T E quando você mandar ela imprimir Ela vai imprimir igual A etiqueta do Coletas Por exemplo Tá bom? Então é isso pessoal Valeu, obrigado E aí e aí e aí e aí e aí e aí